Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 É muito bom se for Vocês são muito violento! Eu sou ruim! O meu braço! Passa aí! Passa aí, você! Passa aí, você! Passa aí! Fica a gente! Eu sou que você é! Pera! Eu tenho direito! Eu tenho direito! Eu tenho direito! Quer que vocês vão me fazer? Eu tenho direito! Bora, Chico, bora! Bora, Chico!